Fala galera do YouTube, beleza? E quem fala é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. Ai, tá na hora já da aula, eu tenho que ensinar ele. Ah, ele tá lá dentro, ó, me esperando, com certeza ele me viu e agora quer que eu bata na porta só pra você achar o legalzão. Tô indo lá. Vamos lá, fazer a batida secreta do Vegeta. Oh, pode entrar o senhor Vegeta tá aqui dentro. Sério? Uhum. Tô entrando. Lá, 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 chegou a hora da aula, Vegeta. Ah, o Vegeta não pode falar agora. Cadê o Vegeta? Dentro da máquina. Ah, vai seus insetos. Ele tá tentando virar uma nova transformação. Pera, como assim? Que robozinhos são esses aqui? Ah, são robozinhos que transferem energia. Pera, coletando DNA. Goku. Ah, tem vários guerreiros. Pera. Broly. Baby. Pan. Senhor Popo. Kuririn. Por que o Kuririn? Oh, porque ele quer aprender o Kenzan. E por que o senhor Popo? Oh, porque... Ih, não sei não. Oh, ele é sinistro. Ele tem o tapete voador. É, ele quer aprender a habilidade do tapete voador. Pera, o Vegeta tá aqui dentro. Vegeta! Ah! Chegou a hora. Você não pediu pra mim? Ah, hora do quê? De treinar. Ah, verdade. Vamos lá, quebra a máquina. Você acabou de quebrar a máquina que você construiu. Ah, eles construíram de novo. Você pode me explicar que história é essa de DNA do Goku? Ah, não. Pera. Eles contaram do senhor Popo. Contaram. Pera, isso é verdade? Pô, é verdade. Eu tô falando com o Trevor. É, é verdade. Por que você pegou o DNA de todo mundo? Bom, o senhor Popo, porque ele tem um tapete maneiro. E o Broly? O Broly é pó forte. Goku. Inseto. Tu quer ter DNA de inseto? Quero. Mas, se ele só é inseto, então por que você pediu pra eu treinar você? Porque eu quero chegar naturalmente também. No Super Saiyan 5? É, você já conseguiu? Tu não tá vendo em mim, não? Pera! Tu gostou? Deu cabelo prata, tá vendo? Faz uns tempinhos já que eu tinha chegado. Me ensina. Tá, deixa eu te ensinar. Se você tá no Super Saiyan 4, há quanto tempo já? No Super Saiyan 4? Ah, três semanas. Três? Três semanas? Peraí, eu não desvirei. Tem... Ah, tá. Você tá transformado no Super Saiyan 4. É porque eu pensei... Você aprendeu o Super Saiyan 4 desde antes de eu nascer até. Ah, não. Isso daí sim. Mas eu tô três semanas sem parar. Tá, então é isso que você vai fazer pra virar o Super Saiyan 5, então. Vou fazer o quê? Faz força. Acho que não deu tanto certo. Já sei, já sei, já sei. Você tem que competir com o desafio, né? Ah, um desafio? Tá. Vai. Kamehame! Galic Room! Vai! Com certeza minha vai ganhar, né? Tá bem empatado até, ó. Uhum. Você usou o quê? Ah, só uma bola de energia. Ah. Peraí, você usou mais um poderzinho? Ah, só pra dar sustância. Ai! O que que tá acontecendo aqui agora? Eu achei que eu usei muito poder. Tá. É, foi sem querer, tá? É, tipo, Vedita. Tá, agora eu consigo, né? Vamos tentar uma coisa. Vamos colocar mais raios luxo pra ver se é isso. Ah, exploda aí, brilhe! Agora, com certeza, vai. Vai. Tá vindo. Pera, você tá vindo. Conseguindo? É isso, é isso. Vai, vai. Tá sentindo. Pera, o que que é isso? Cuidado que você pode não ficar muito tempo dessa forma. Ah, o que que é isso? Você virou... Isso não é o Super Saiyan 5. Eu tô me sentindo incrível. Pera, isso não é o Super Saiyan 5. Você tá até rindo que nem o Frieza. Não, eu tô muito feliz. Que transformação é essa? É o 5? É o 6? É o 8? Não é o Super Saiyan 5, nem o 6. É qual, então? Porque o Super Saiyan 6, meu pai já tem já também. Pera, já tem. Já é, é o Super Saiyan meio dourado. E esse é qual, então? Esse tá mais pro 8, pelo 9. Pera, é o Super Saiyan 5, garoto? Eu acho que sim. Vou ligar pra ele. Liga pra ele, então. Pera. Você sabe que você não é um telefone, é um disco de vinil, né? Tá embutido. Sério? Aham. Ô, Lu? Ah, não, o número é errado, pera. Não, sou eu, Vegeta. Pera. Caroto? Não, é que eu tô com o telefone dele. Passa pra ele. Ele tá ocupado. Passa pra ele. Ele tá na sala do tempo. Vou jogar um podinho aí. Não, eu vou passar. Eu só devo avisar que quando você tiver chamada com alguém na sala do tempo, vai ser meio estranho. Tá, tudo bem. Toma, Goku. Cacaroto. Cacaroto. Oi, eu sou o Goku. Você escutou essa interferência? É por causa que eu tava falando dentro da sala do tempo e parecia que tava passando muito rápido pra você. Eu consegui, mas eu ouvi, mas eu tenho que te falar uma coisa. O quê? Eu cheguei no Super Saiyan 9. Nove. Pera, você superou meus poderes? Finalmente, eu sou o rei Vegeta, o príncipe do Saiyajin. É, papai, ele veio aqui, eu fui treinar ele, pediu pra eu treinar ele, sabe? E foi totalmente sem ajuda de nenhuma nada de nada. Aí eu ajudei ele a virar. Pera, então você, Vegeta, precisou ajuda do meu filho pra treinar? É, mas é claro que sim, seu filho é um grande professor, né? Ah, também eu tenho que dizer que ele usou o teu DNA, o DNA do Broly, o DNA do Sr. Caroto também. Pera, Vegeta. Pra você ficar mais forte que eu, você usou a experiência? É, o que se pode fazer, né, Cacaroto? Ah! Que poder é esse? Esse, eu apresento pra vocês o Super Saiyajin 22. Ah, é? Pronto! Que Super Saiyajin é esse agora? Não sei! Pera, Vegeta, você conseguiu o 18? Não, 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 porque sempre atrás... É que meu pai bateu o dedinho na quina lá da sala do tempo e ficou mais forte com o Zenkai, sabe? Sabe qual que é o treinamento do hoje dele? Qual? Pisar em um monte de Lego, sabe? E ficar se recuperando com o Zenkai. Cadê os Lego? Cadê os Lego? Enquanto isso, eu vou lá falar um pouquinho com aqueles cientistas... Ah! O que é? Não sei! Eu vou lá falar um pouquinho com aqueles cientistas que tá meio estranho isso aí, só um pouquinho. Cientistas! Oi! Cientistas! Olá! Que DNA mais o Vegeta pediu pra colocar? Ah! Ele pediu do Black, o seu... Ah! Aquele carinha do outro universo lá, como é que é? Aquele Goku azul, não sei. Ele pediu do... Ele pediu do Super Saiyajin também. Pera! Ele pediu do... Você tem o DNA do Super Saiyajin? Oi, Vegeta! O Vegeta, cadê você? Cadê você, Vegeta? Vegeta, Vegeta! Pera, eu estou indo. Você tá mais forte, eu tenho certeza, Vegeta. Pera! Não vem até mim. Não é pra ir até você? Não vem até mim. Por quê? O que aconteceu com você? Pera! Vai falar com o cientista, rápido. Cientista, tem algum efeito colateral, esses efeitos? Talvez ele fique um pouco... Bravo. É, porque ele injetou muito DNA e as emoções deles vão começar a se afetar por causa desses DNAs. Pera, o que que vai acontecer com ele? Vegeta, Senhor Vegeta! A Bulma tá de férias, quando ela voltar, ela vai ficar brava comigo, que eu deixei você fazer isso. Senhor Vegeta? Como assim? O que que aconteceu? Contemple o novo rei do Saiyajin. Cadê você? Pera. Você virou todas as transformações de uma vez? Gostou? Sim, mas... Pera. Eu escutei mais alguma coisa. O quê? Fala alguma coisa. Oi, eu sou o Goku. Ah não, o que é isso? Oi, filho. Pera, o telefone tá desligado. Pera, e como que eu quero estar falando através de mim? Ah, mas eu sou você. Oi, Vegeta. Ah não. Olá, Vegeta. Oi, Vegeta. Ah não, não. O que que... Os cientistas falaram que tem um efeito colateral, o DNA. Ah, Vegeta. Ah, Vegeta. Então, vamos se transformar mais? Eu sou o Vegeta também. Ah, eu também sou o Vegeta. Ah, eu também sou o Vegeta. Oh, temos que ir lá com o Kabi-Sama. Somos o Vegeta. Pera, você virou todos de uma vez só? O que que tá acontecendo? Significa que você vai virar... Qual é seu desejo? Qual é seu desejo? Você virou o Super Shenlong também? Sim. E você pode realizar o desejo mesmo? Sim. Por que que você fez isso, Vegeta? É tudo uma corrida, uma competição pra quem virava o Super Shenlong com o número maior? É. Você vai pintar tantos cabelos, mas tantos cabelos que vai ficar até careca uma hora. Não, mas é que eu aposto ter que ficar caroto. O quê? Eu aposto ter que ficar caroto. De quem ficar mais? E o que acontece? Quem perder? Ah, tem que pagar um rodízio de churrasco. Só isso? E você fez toda uma pesquisa? Você tem Goku aí em você? Você tem Super Shenlong em você? Por causa disso? Mas penso pelo lado bom. Você superou o Goku? Também. E vou ganhar um rodízio de churrasco? Alô? Alô, Vegeta? Eu virei todos de uma vez. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? Enquanto eu estava fora, eu tive que resolver um problema em outra dimensão. E eu tive que absorver o poder de dois universos. E agora eu sou o Super Saiyajin Omnigod. Vegeta! O quê? Era só você ter treinado. Você devia ter falado pra mim. Eu treinei durante anos. Por que você fez isso, Vegeta? Ah, mas eu estou e você. Vamos treinar, Vegeta? Pra sempre você vai ouvir minha voz. Eu vou dominar todas as galáxias possíveis. Vou virar mal de novo. Vamos assomar você e todo mundo em chocolate. Que tal? Mas primeiro eu tenho que comer uma comida deliciosa. É verdade. Você pegou a teta do senhor Bill, juiz? Peguei. Algum problema? Eu vou treinar outra pessoa. Eu vou treinar o Ian. Ele vai me ajudar melhor. Ele disse que vai me ajudar na tarefa de matemática. Tchau. 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 Tchau.